Nessa vida uma coisa é fato, a gente só sabe que uma pessoa é feia porque existe quem é bonito A gente só sabe que um cantor é bom porque existe o que é ruim E como eu sempre falo que nossa dublagem é a melhor do mundo Hoje nós vamos comparar ela a dublagem de outros países Vendo alguns filmes brasileiros dublados em outros idiomas Depois do vídeo de hoje vocês não tem mais desculpas Afinal, a dublagem brasileira é ou não a melhor? No final do vídeo vocês me respondem Eu acho que sim Vamos começar falando desse que pra mim é um dos melhores filmes brasileiros já feitos Tropa de Elite ou Elite Squad E uma coisa que muita gente não sabe é que esse filme além do sucesso que ele fez aqui no Brasil Ele também foi muito assistido em outros países E em muitos deles ele também foi dublado Bota a cara aí, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Pode falar, fala, 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 quem matou? Foi um de vocês Um de vocês é o caralho Um de vocês é o caralho Quem matou esse cara aqui foi você? Seu fiado O engraçado é que pelo fato de Tropa de Elite ter sido um sucesso gigantesco aqui no Brasil Ele acabou nos proporcionando algumas frases que ficaram muito marcadas para nós Muitas delas que se transformaram até mesmo em memes Agora, como será que essas frases ficaram em outros idiomas? Atenção, 12! Sim, senhor! O senhor é o novo xerife, 12! Senhor, desiste, senhor! A entrada do 117 é do lado da faculdade, está cheio de estudante Sente, Carvalho, já avisei que vai dar merda isso Nascimento, ordens são ordens Com cuidado, a entrada é ao lado da faculdade cheia de estudantes Oiga, Carvalho, lhe avisei que vai terminar mal isso Nascimento, ordens são ordens Se você está sem bandolera, amigo Sim, senhor Uma altura dessa no campeonato, se você está sem bandolera, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baléado, se eu pegar esse fuso vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor! Vai ferrar no cu? Não, senhor! Então, bota a porra da bandolera! Sim, senhor! Porra! 20 anos de curso, porra! Você decidiu fazer menos da bandolera? Sim, senhor! Você chega a esse ponto de adestramento e decidi de tirar a bandolera? Se o teu companheiro vem golpeado, você vai tirar o que vai fazer com o futebol? Você botar o que vai para terra? Não, senhor! Você colocou no chão? Não, senhor! E aí, você colocou aquela cazada de bandolera? Sim, senhor! Merda! Quantos cazos você tem que fazer para aprender? Vem, vai sair! 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 De baixo de porrada! De baixo de porrada! De baixo de porrada! Vem, vai sair! 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 Porque se você está quedando na bordo do nosso perro! Não é mais desensia do! Renuncio! Outro filme brasileiro que também foi muito aclamado lá fora e ganhou várias dublagens foi Cidade de Deus E por ser um filme brasileiro que possui algumas frases que ficaram muito icônicas para nós Ele não é lá o filme mais fácil de se dublar Será que os gringos mandaram bem? É isso que nós vamos ver Até que essas dublagens não foram tão ruins assim Agora eu quero ver se eles conseguiram dublar o nosso desenho mais famoso A Turma da Mônica Até porque aqui no Brasil as vozes de cada personagem são muito características Você conhece e sou de ouvir Oi, tudo bem? Tudo bem? Estava procurando você Estava procurando você Você também? Você também? Ah,元気? 元気? Saugaste-ta-no-ya Saugaste-ta-no-yo Onaji-da-ne? Onaji-da-ne Minha orelha tá quente Qual a orelha, amiga? Direta ou esquerda? A direita Ainda bem Ainda bem por quê? A minha orelha tá pelando Minha orelha tá no fogo Qual orelha é? A esquerda ou a esquerda? É a direita Isso é bom O que você quer dizer que é bom? Minha orelha tá no fogo Eu confesso que eu gostei dessa dublagem Eles conseguiram adaptar bem o sotaque do Cebolinha Agora outro desenho brasileiro que também conseguiu ultrapassar as fronteiras do nosso país Foi o irmão do Jorel E ele fez tanto sucesso que foi exibido em vários países ao redor do mundo Por meio do Cartoon Network Internacional E por ser um desenho infantil Ele foi dublado para vários desses países Até porque nenhuma criança vai ficar lendo legenda Muitos filmes recentes lançados pela Netflix Também acabaram ganhando algumas dublagens Algumas boas, outras nem tanto Para mim o papel aqui hoje não é o de opinar E eu queria saber de vocês O que vocês acham dessa dublagem na Maísa do filme Pai em Dobro? Oi, parabéns meu amor Obrigada mãe 18 movimentos de translação da futura 18 anos Agora eu só tenho uma filha maior de idade Ai minha deusa O que você pediu? Saber quem é meu pai, óbvio Ô meu amor Oh, bom cumpleaños, amor Graças, mamã Depois de 18 movimentos de revolução da terra Oh, 18 anos Tua filha agora é diventada adulta Oh, minha deusa Você expressou um desiderio? Descobrir quem é meu pai, óbvio Oh, amor meu Fê, te posso perguntar Mas você não vai falar nada mesmo pro Paco nem pro Giovanni? Ai, não consigo, Cadu É que eu não quero machucar os dois Ah, entendi E o que o seu coração fala? Não é você que escuta sempre ele? Às vezes ele tem certeza que é o Paco Mas aí ele também acha que é o Giovanni Aproveitando que eu tô falando da Maisa Não tem como não citar também a dublagem que a Larissa Manoela recebeu no filme Moda Avião Se lançar a coleção já era Eu nunca mais provo que ela copiou todos os meus desenhos Carol é rainha de fazer isso É por isso que a gente tá aqui Se ela lançar a coleção Eu nunca vou poder provar que ela a roubou Isso é tão típico de ela É por isso que estamos aqui Vovô! Ah, você tá aqui Eu tava te procurando Você nunca me chamou de vovô Mas é claro que já Papi! Agora um ator brasileiro que eu acho mega engraçado É o Leandro Rasson E para muita gente Ele é meio que um Adam Sandler brasileiro Mas será que o que acontece com o Adam E ser melhor dublado também acontece E com razão É isso que nós vamos ver Mas vamos falar sério, né filha Eu não sei que graça que você via nesse Bicho feio Ué Eu achava ele parecido com você Porra Eu pareço o Shrek Não é que você é parecido com o Shrek Mas no segundo filme Quando ele vira humano Parece, pai I'm gonna be honest with you I don't know what you saw in that Ugly thing Well I thought I kinda looked like you Really? Do I look like Shrek? It's not that you look like this Shrek But you do in the second movie When he turns human You should watch, dad Oh 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 De falar com ele Meu cachorro morreu Vocês trocaram Botaram o mesmo nome Pintaram da mesma cor Pra me enganar Isso é trairagem Oh, não Então Isto o folgão Das passiert Als mein hund gestorben ist Hasto ein neun besagt Mit demselben nama Der genauso aussieht Um mich reinzule Das ist gar nicht net Para finalizar Não tem como não falar aqui também Da dublagem da novela Avenida Brasil Que foi um sucesso tão grande Que foi exibida em mais de 150 países E em vários deles Ganhou uma dublagem própria Tá na fora Você pode me jogar Joga Só que essa bandida aqui Te deu dois filhos Você não tinha filho Você não tinha filhos 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 Eu espero que vocês tenham se divertido Com o vídeo de hoje Obrigado por assistir E até amanhã Eu tô xingando em inglês Caralho Mano